Hoje eu vou te ensinar como transformar a sua fachada com manchas de sujidade e bolor numa fachada assim, 100% protegida e impermeabilizada. Então, acompanha esse vídeo até o final que vão ter dicas incríveis. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E hoje nós vamos dar uma renovada aqui nessa fachada que está com dois problemas. O primeiro problema são aquelas manchas de umidade que se formaram ali na parte superior e que já apresentam inclusive um pouco de bolor. E outro problema, como essa fachada pega bastante sol, essa tinta anterior aqui, ela já sofreu um pouco de calcinação, já está soltando aqui esse pozinho branco nas mãos. E para resolver esses dois problemas de forma definitiva, nós iremos utilizar um produto tecnológico chamado Smart Finish Color. É um produto da Dry Leves, da linha Elastimente, e que possui inúmeros benefícios. Um desses benefícios é que é um produto antimofo, ele é um produto que evita fissuras, ele diminui a sujidade e ele também tem um efeito impermeabilizante. Assim, nós vamos garantir que aquele problema antigo não volte a aparecer. E tem outra grande vantagem também desse produto. Ele é aplicável sobre concreto não curado. O que é isso? Se você fez alguma reforma e na sua casa teve que refazer o reboco e não pode aguardar 28 dias para realizar a pintura, Hoje eu gostaria de apresentar para vocês Smart Finish Color. É uma tinta que pode ser aplicada sob substratos não curados. Ou seja, se você acabou de fazer o reboco, basta você aguardar 48 horas e você já pode realizar a pintura desse reboco. É ou não é incrível? Antes de aplicar a Smart Color, nós iremos passar a Smart Resina. A Smart Resina tem a função de seladora e vai impregnar todo esse pozinho solto da calcinação que está presente aqui nessa superfície. Eu já finalizei toda a limpeza da superfície e utilizei tanto a vassoura quanto o lava jato. E agora nós iremos aplicar a Smart Resina na função de fundo preparador. E para fazer essa função de fundo preparador, a diluição recomendada é de uma parte de Smart Resina para uma parte de água. Vamos lá! Agora eu vou aplicar a Smart Finish Color. Essa é uma tinta que já vem pronta para uso. A gente só vai homogenizar e aplicar de duas a três de mãos. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o que eu fiquei mais impressionado com essa tinta é que logo na primeira de mão ela cobriu todas aquelas manchas de terra das plantinhas que ficavam ali naquela parede. Ela já cobre de primeira. É incrível. E outro detalhe que eu fiquei impressionado é com a aplicação. A tinta não solta nenhum respingo. Você consegue correr o rolo pela parede e a tinta adere muito bem sem escorrer e sem pingar. Então, esse foi o resultado final. Fachada protegida, impermeável e casa renovada. Se você quer adquirir esse produto, lembre-se do meu cupom de desconto VE5, ou seja, Vida Engenharia 5. Você vai digitar VE5 e vai conseguir 5% de desconto. Para adquirir, basta acessar www.escutoveio.com. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!